Com o tempo, eu fui vendo como que os investimentos, eles se comportam relacionados. E aí, com o tempo, eu fui vendo a relação que existe entre ações e dólar, certo? Enquanto um sobe, o outro cai, e vice-versa. Aí eu comecei a ver como que o ouro se comportava nos momentos de crise, e eu, poxa, vale a pena se expor nisso, porque ele explode em momentos de crise geopolítica, de guerras, e momentos de crise internacional. Poxa, vale a pena ter um pouquinho do meu dinheiro aqui. Aí, fundos imobiliários, isso me dá uma renda mensal pingando na conta, líquido de imposto de renda, sem precisar pagar imposto de renda, até o dobro do que a renda fixa paga. Então, poxa, se eu tiver dinheiro pingando na minha conta todo mês, eu posso pegar esse dinheiro que pinga na minha conta todo mês, e eu investir no que estiver caindo agora, nas oportunidades de investimento. Seja o dólar, seja os próprios fundos imobiliários, seja as ações. Se passou na minha análise e agora está ainda mais barato do que a última vez que eu comprei, poxa, está em promoção. É a mesma coisa que eu chegar em uma loja e está mais barato ali um tênis, um sapato, e eu não queria comprar porque caiu. Não faz sentido. Só que quando a gente não tem um método, a gente dificilmente tende a investir naquilo que caiu há pouco tempo. A gente quer o quê? Investir naquilo que vem subindo. Só que o que vem subindo está mais caro. Então, talvez não seja mais o momento de investir. Então, a gente tem que ter um método claro para conseguir superar essa fase. Tchau, tchau.